Nesta noite em que nossos amigos Douglas e Jaqueline resolveram estabelecer o seu novo lar Para vocês este é o momento mais importante Música Jaqueline, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Douglas, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Música 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 Just maybe I'll come home I'll come home